...e essencial à nação, demonstrando que a sua criação foi extremamente salutar e era necessário. Além disso, como magistrado, não posso deixar de destacar os ilustres nomes, figuras do mundo jurídico que a atuação na Advocacia Geral da União tem proporcionado e tem trazido para o judiciário brasileiro, para a justiça brasileira. Nomes esses que, para nosso gáudio, compõem, inclusive, atualmente, a composição do colêndo supremo do Tribunal Federal. Então, a comunidade jurídica brasileira, que vem sendo muito criticada, inclusive, nos últimos anos e na atualidade, tem que comemorar realmente os 20 anos da Advocacia Geral da União, que tanta contribuição tem dado para a nação brasileira e para o próprio Poder Judiciário brasileiro, ao qual eu pertenço com muita honra, como também a ilustre desembargadora, a doutora Salete, minha colega aqui presente. Mais uma vez, para encerrar, quero cumprimentar o doutor Geraldo Magela Quintão, primeiro advogado-geral da União, pela sua atuação nessa instituição, e cumprimentar mais uma vez o ilustre deputado Fernando Capê, sempre atento às coisas da justiça, pela brilhante iniciativa que teve de comemorar esses 20 anos da instituição. Muito obrigado a todos. Neste momento, a presidência concede a palavra à ilustre desembargadora federal, doutora Salete Nascimento, vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, representando o seu presidente, aliás, presidente em exercício do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Muito obrigada. Boa noite a todos. Saúdos eminentes integrantes da mesa. Eminente deputado estadual Fernando Capês, autor dessa expressiva homenagem. Eminente procurador-geral da União, doutor Paulo Henrique Kuhn, neste ato representando o advogado-geral da União, ministro Luiz Inácio Adams. Doutor Geraldo Magela Quintão, primeiro advogado-geral da União. Eminente desembargador Ademir de Carvalho Benedito, neste ato representando o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, senhor embaixador Fernando de Melo Barreto, e demais autoridades civis e militares presentes, senhoras e senhores que participam desta bela homenagem comemorativa dos 20 anos da Advocacia Geral da União. Represento nesta solenidade, excelentíssimo desembargador federal Newton de Luca, presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, transmitindo os cumprimentos de sua excelência, que se congratula com este especial evento. A Advocacia Geral da União, que nesses 20 anos se firmou no cenário jurídico do país, é instituição com sede constitucional, posta no artigo 131 de nossa Carta Política, exercendo função essencial à justiça, representando a União judicial e extrajudicialmente. A parceria da Justiça Federal com a Advocacia Geral da União é antiga. Eu lembro que o eminente primeiro procurador da AGU, o doutor Geraldo Magela Quintão, proferiu discurso quando da inauguração do prédio-sede do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, quando da gestão do então presidente Jorge Scartesini, ao depois ministro do Superior Tribunal de Justiça. Sua Excelência, ilustres procuradores que me antecederam, bem discorreram sobre a notável importância e abrangência do trabalho desenvolvido pela AGU, que envolve competência variada, salientando promoção e defesa do patrimônio público, servidores públicos, assuntos indígenas, direitos humanos, análise de atos da administração pública, etc. Observa-se que a Advocacia Geral da União é instituição em contínuo crescimento e aperfeiçoamento na respectiva atuação. A Justiça Federal tem firme parceria com a AGU, através da Procuradoria Regional Federal da Terceira Região. Nesta oportunidade, gostaria de saudar os ilustres procuradores, doutor Tércio e Sami Tocano, doutor Homero Andreta Júnior, além do doutor Rodrigo Bernardes Dias. Procuradores, pelo seu notável saber, empenho e dedicação no trato dos feitos em que atuam e nas pessoas de quem saúdo todos os demais procuradores. Gostaria de destacar, porque acompanho de perto, a parceria entre a AGU e a Justiça Federal, no que pertine à solução dos processos via da conciliação, focada em determinados temas, com excelentes resultados. Aliás, o movimento da política da conciliação vem dos idos de 2006, via de parceria firmada com o Conselho Nacional de Justiça e vários órgãos do Judiciário. Expressivo o slogan desse movimento conciliar é legal, e também necessário, como enfatizou a altura dessa proposta, a ministra Ellen Grace, salientando que fundamental para o sucesso do empreendimento é o empenho de quantos engajados no processo. O programa de conciliação do Tribunal Regional Federal, da Terceira Região, com a Advocacia Geral da União e outras instituições, como a Caixa Econômica Federal, Instituto Nacional do Seguro Social, Autarquias de Fiscalização Profissional, tem sido extremamente proveitoso e gratificante em seus resultados. Na conciliação, não há vencidos nem vencedores. Na verdade, as partes, ambas, saem vitoriosas, porque compõem a LID. Mesmo na vice-presidência, cuja competência se volta ao juízo de admissibilidade dos recursos especiais extraordinários, temos inúmeros feitos, solucionados, já nessa fase recursal, via da conciliação. Ressalto ainda, dentro dessa conjugação de esforços entre a Advocacia Geral da União e o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, a conciliação por meio de videoconferência voltada à célere solução dos processos, evitando o deslocamento de senhores advogados, a lei de minimizar gastos do erário contra a imitação dos processos. Essa é uma parceria realmente importante, que dá efetiva solução aos reclamos dos jurisdicionados. Parabenizo a Advocacia Geral da União pelo seu trabalho, sempre essencial à justiça. Recebam todos os seus integrantes, nesta data especial, as homenagens do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Muito obrigada. Neste momento, a presidência solicita a sucessoria e ao cerimonial que se aproxime, porque será prestada uma homenagem. Será entregue, neste momento, uma placa comemorativa dos 20 anos de atuação e criação da Advocacia Geral da União. E a placa será entregue, a sua excelência, o Procurador-Geral da União, Dr. Paulo Henrique Kuhn. E a placa será entregue, o Procurador-Geral da União, Dr. Paulo Henrique Kuhn. E a placa será entregue, o Procurador-Geral da União, Dr. Paulo Henrique Kuhn. Aplausos. 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 Assembleia Legislativa, com o logo oficial. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por nossa iniciativa, em sessão solene alusiva aos 20 anos da Advocacia-Geral da União, presta homenagem a esta competente instituição, que, com dedicação e excelência, vem contribuindo para o fortalecimento de iniciativas pioneiras em prol do direito e da justiça. A Advocacia-Geral da União, instituição do Estado voltada à representação judicial dos três poderes da União, bem como ao assessoramento e consultoria do Poder Executivo, comemora, em 2013, os 25 anos da previsão na Constituição Federal de 88 e 20 anos de efetivo funcionamento conforme a Lei Complementar, nº 73, de 1993. Fernando Capês, deputado estadual, São Paulo, 12 de abril de 2013. Parabéns à Advocacia-Geral da União. E, nesse momento, a presidência solicita também o uso da tribuna e concede a palavra ao Procurador-Geral da União, doutor Paulo Henrique Kuhn, nesse ato, representando Sua Excelência, estimado e ilustre Advogado-Geral da União, ministro Luiz Inácio Lucena Adams. Boa noite a todos. Deputado Fernando Capês, a pessoa de quem cumprimento todos os demais deputados e deputadas presentes. Desembargador Ademir de Carvalho Benedito, que representa o presidente do Tribunal de Justiça, Ivan Sartori. Doutora Salete Nascimento, no exercício da presidência do Tribunal Regional Federal. Doutor José Alberto Pimenta Oliveira, Procurador da República em São Paulo, representando a Procuradora-Chefe, Ana Mara Osório. Demais autoridades presentes, colegas, advogados da União, Procuradores da Fazenda Nacional, Procuradores Federais e Procuradores do Banco Central do Brasil. Senhoras e senhores, essencial à justiça e indispensável à nação. O slogan de comemoração dos 20 anos de criação da Advocacia Geral da União reflete o importante papel do órgão na representação judicial e extrajudicial da União e nas atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Fica difícil falar depois de tudo que já se viu aqui hoje, depois do vídeo institucional, que bem representa a Advocacia Geral da União, depois das palavras do doutor Geraldo, primeiro advogado geral da União, que nos traz a história da AGU, o momento de sua criação, a edição de atos normativos para sua organização e estruturação. A AGU, com sua forma combativa, tem proporcionado uma forte economia aos cofres públicos. Tem uma importância fundamental para o exercício do princípio da legalidade. ao longo desses 20 anos, a instituição se consolidou e aprimorou sua atuação consultiva, contenciosa, na composição de conflitos, que hoje é destaque, e todas as carreiras, a AGU como um todo, tem atuado na composição de litígios. Com sua atuação proativa, com sua atuação internacional, hoje se revela de suma importância no quadro governamental e jurídico nacional. Foram muitos desafios e dificuldades enfrentados pelo órgão nesses 20 anos, até a consolidação dessa posição de destaque conquistada na sociedade e no Estado brasileiro. Cito palavras do ministro Luiz Inácio Lucena Adams, aspas, Essa vitória dos 20 anos da AGU produz em todos nós um sentimento de responsabilidade para com o futuro e de um orgulho em relação ao nosso passado. A instituição tem se mostrado muito significativa em superar desafios e lutar cada vez mais em defesa de uma sociedade democrática, de um Estado comprometido e responsável e de uma administração eficiente. O atual ministro do STF, e ex-advogado-geral da União, doutor Gilmar Mendes, já destacou que a criação da AGU foi uma mudança de paradigma. Aspas, foi uma luta significativa e conseguimos dar passos significativos no sentido de um novo padrão institucional. todos nós sabemos da importância dessa instituição para a defesa dos interesses da União e do próprio patrimônio do contribuinte e devemos fazer planos para o futuro, investir na melhoria de seu aparato organizacional e tecnologia, pois isso resulta em benefício para a própria nação brasileira. fecha aspas. E, efetivamente, a AGU é uma instituição respeitada, forte e que opina juridicamente na formatação das políticas públicas federais, bem como busca garantir a implementação e execução das mesmas quando essas são levadas ao poder judiciário. A orientação emitida é segura e as vitórias judiciais são expressivas. A Advocacia-Geral da União cresceu e se consolidou. Conta hoje com 8 mil advogados públicos, entre advogados da União, procuradores federais, procuradores da Fazenda Nacional e procuradores do Banco Central. E mais de 4 mil servidores administrativos. membros e servidores dedicados, comprometidos e envolvidos com a instituição. O futuro da AGU, nos próximos 20 anos, está nas mãos de seus membros e dos servidores, que têm o poder e o dever de conduzir essa instituição, consolidando cada vez mais o respeito adquirido e alçando novos voos, descobrindo novas frentes de atuação na defesa do interesse público. A Advocacia-Geral da União, por seus membros, repito, advogados da União, procuradores da Fazenda Nacional, procuradores federais, procuradores do Banco Central do Brasil e seus servidores, recebe com muita alegria essa homenagem e agradece enfaticamente a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e, em especial, a iniciativa do deputado Fernando Capês. Muito obrigado, deputado. Aplausos. Aplausos. Abre aspas. Não fossem compromissos previamente agendados para esta mesma data, grande seria a satisfação de comparecer à sessão solene